Oi gente, a receita de hoje é sonho feito com bisnaguinha. Então no creme vai uma xícara e meia de chá de açúcar, meia xícara de chá de farinha de trigo, uma colher rasa de chá de baunilha, duas gemas e meio litro de leite. A bisnaguinha é o quanto necessário e da marca de sua preferência e eu vou passar a bisnaguinha no açúcar de confeiteiro e vou mostrar pra vocês. Agora nós vamos fazer o creme. Eu já coloquei as duas gemas na panela isso tudo antes de ligar o fogo. Nós vamos desmanchar a gema no leite, senão ela vai cozinhar e vai ficar com gosto de ovo. Tudo isso antes de colocar no fogo. Em seguida nós vamos colocar a meia xícara de farinha de trigo. Também dá uma desmanchada. E vou colocar uma xícara de açúcar e depois eu vou colocar mais meia, assim que estiver engrossando no fogo. E por último é a baunilha. E eu vou mostrar pra vocês. Já coloquei os ingredientes aqui na panela no fogo médio e vai mexer sempre até dar uma engrossada e nós vamos colocar a outra parte do açúcar. Quando estiver engrossando eu volto pra mostrar. Vou colocar a baunilha e já tá engrossando. Olha, não sei se dá pra ver a textura, mas... Eu até abaixei o fogo. Tá dez minutos já. Ó, a textura tá bem grossa. Agora eu vou desligar o fogo. Fiz totalmente no fogo baixo e vou colocar mais ou menos vinte minutos na geladeira pra colocar e rechear as bisnaguinhas que nós vamos filitar. Voltei pra mostrar pra vocês que pode ser feito dessa maneira. Uma forma, uma bacia com gelo e água pra esfriar. E já até... tá mais endurecido. E ele também esfria da mesma maneira. Agora eu vou fritar as bisnaguinhas e mostrar pra vocês. Eu coloquei o óleo numa panela pequenininha. Tem que fritar uma a uma e segurar porque ela não vira. Ela incha. No fogo baixo. Sempre virando ela. É meio difícil, mas dá. Dá uma seguradinha. E depois nós vamos passar no açúcar. Abrir e rechear. O creme tá lá atrás esfriando. Já fritou. E assim faz com todas sempre uma a uma. Quando estiver pronto eu volto. Já terminei de fritar no fogo baixo. Já passei duas no açúcar. E ela fica meio fofinha. E pra fritar é bem rápido. Senão ela queima. Agora eu vou terminar de passar. Vou abrir. E vou mostrar pra vocês recheando. O creme já esfriou. Fica bem bem só. Ele não cai quase da colher. Eu recheei uma. Deixei uma aberta. E não abram antes de fritar. Porque senão ela queima. E eu vou rechear uma pra vocês verem. Fica bem saboroso. Igualzinho o sonho de padaria mesmo. Só que é feito com bisnaguinha frita. Já experimentei. Espero que vocês gostem. se gostou dá um gostei pra mim. Inscrevam-se no canal. Bom apetite. Até o próximo vídeo. E eu vou mostrar a foto pra vocês. Voltei pra mostrar pra vocês que ficou pronto. Se você gostou dá um gostei pra mim que eu já falei, né? Inscrevam-se no canal. E até o próximo vídeo.